O Conselho Deliberativo da Fundação Piratini, da qual faz parte a TVE e a FM Cultura, se posicionou contrário em sua maioria à extinção da entidade proposta pelo governo Sartori. A decisão foi tomada na noite de segunda-feira, 28 de novembro, em reunião com representantes de entidades que compõem o Conselho. Foram 13 votos contra a extinção, uma abstenção e quatro votos a favor. O Conselho vota de forma consultiva, sem poder de veto à proposta. O grupo é composto por 19 representantes de entidades fixas e outros seis eleitos pela sociedade civil. Entre os membros fixos estão os representantes do Fórum dos Reitores das Universidades, do CEPERS, do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado, da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Estadual da Cultura. O pacote de medidas proposto pelo governo do Estado inclui o fechamento de fundações, entre elas a Fundação Piratini. A equipe da Lagoa TV se solidariza com os profissionais que atuam na entidade a qual somos parceiros na produção de jornalismo. Nossa equipe é contra a extinção das emissoras da Fundação, que é tão importante para a cultura do nosso Estado, bem como a informação das comunidades do interior, que ganharam voz com a rede de parceiras da TV. A equipe da Lagoa TV,